Na recepção do Hospital do Câncer, Alfredo Abraão, o convite para um dia diferente. E é nesta sala que se transforma em um salão de beleza improvisado, onde a magia acontece. A magia de enaltecer ainda mais a beleza de cada uma dessas mulheres na luta contra o câncer. Valéria teve que retirar o útero há um mês. Nenhum momento eu penso, eu não gosto nem de falar o nome, nada. Eu não aceito assim, Deus está comigo e eu falo, já estou curada. Histórias parecidas e a mesma vontade de vencer. Sentir-se bem com a imagem é uma maneira de sentir-se mais confiante. Os cabelos vão voltar a crescer. Um momento assim de bastante felicidade. Nossa, eu tinha vontade, porque esses dias eu vim aqui e estava, mas não tive oportunidade, porque eu estava na hora da minha consulta. Aí hoje eu falei, vou aproveitar, me sentindo toda poderosa. Eu já me sinto uma nova mulher na minha casa, imagina agora. 23 profissionais, 7 horas de atendimento. A ação social é realizada há 8 anos e leva o nome de justamente o que elas representam. Elas são os Anjos da Beleza. As mulheres ainda foram presenteadas com turbantes, lenços e chapéus que foram doados. A ação Anjos da Beleza, nesse pós-pandemia, foi realizada em março, mês das mulheres, e no outubro rosa. Mas a intenção é voltar a ser realizada uma vez por mês. Uma atividade que a Roseli define bem o resultado. Maior e melhor é a oportunidade de se dar do que de ganhar. Então hoje é um dia que a gente reservou para vir aqui e para se doar, né? Nos doarmos para essas mulheres. Com fé, tudo a gente fez. A gente, quando acontece, a gente não quer aceitar. A primeira vez foi difícil para mim, a segunda foi difícil para mim, mas eu voltei a aceitar de novo, a crer em Deus, que eu já venci que está dando tudo certo, né? E que as pessoas acreditem, confiem em Deus, façam o tratamento, não desistam, né? Que Deus é tudo na nossa vida. Que Deus é tudo na nossa vida.